Talvez você esteja interrogando a Deus o porquê que alguém não estende as mãos pra você, o porquê que alguém não te levanta, o porquê que alguém podendo te ajudar e não te ajuda. E se eu disser pra você que isto é permissão de Deus, é bem verdade que quando nós estamos assim, estamos desesperados querendo a todo custo que alguém nos estenda as mãos. Mas tem gente que vira as costas pra mim e pra você, podendo nos ajudar. Daí então, eu vejo a mão de Deus no meio dessa situação, trabalhando. Porque é Deus permitindo pra que você não abra a vossa boca e dizer, foi fulano, foi meu trano que me ajudou. Quem vai te erguer, quem vai te levantar, quem vai te dar vitória, quem vai dar uma reviravolta na tua vida, É Jeová Girei, e tu vai se alegrar muito. E tu entendeu.